Na semana que começa o Carnaval, uma reunião com representantes do Conselho Tutelar, representantes da Polícia Civil e Militar, Departamento de Trânsito, membros das escolas de samba do município e os organizadores da Secretaria de Esportes discutiram sobre os assuntos importantes sobre o Carnaval 2013. Eu acho que é uma reunião primordial. Antes era encabeçada pelo Ministério Público e esse ano ele pediu para a gente estar organizando e passando as diretrizes. A gente se preocupa muito na parte de menores, o consumo de bebida alcoólica entre menores, a gente se preocupa muito com a segurança do local, os locais não só abertos, mas os locais fechados também, também tem tudo isso. Mas a gente vai tentar fazer um trabalho assim, como tem feito em outros eventos e também no Carnaval do ano passado, que foi muito legal, fazer um trabalho em união com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que está com a gente em todos os eventos, vigilância sanitária. Então, é um trabalho bem legal em conjunto. Qual a determinação do Ministério Público em relação aos menores? No desfile, em blocos, qual foi a determinação? Olha, a promotoria se preocupa muito com o bem-estar do menor, não só aqueles que saem das escolas de samba, como estão saindo muito tarde. Esse ano a gente vai tentar adiantar um pouquinho os desfiles, prevendo até o bem-estar dos menores, que estavam saindo muito tarde. E também, lá no Tomatão, lá na festa em si, o consumo, como eu disse, o consumo de bebida alcoólica. A gente vai frisar bastante esse ponto, porque foi o ponto que a promotoria pediu que a gente estivesse bem antenados. Bom, vamos falar com o secretário de Esportes, aqui do nosso município, responsável também pela realização do carnaval, né, Zé? Explicar pra gente, essa reunião que vocês tiveram com várias autoridades do município, pra trazer mais segurança, né? Pois é, Silvano, você pode acompanhar, pode mostrar. Nós tivemos aqui hoje representantes da Polícia Militar, a dona Imaculada, representante da Polícia Civil. Nós tivemos aqui todos os representantes de bloco, representante das escolas de samba. Tivemos, então, o pessoal da secretaria. essa importância, né, de se dar o máximo de segurança possível pro evento, um evento de uma grandeza como o evento do carnaval. Então, nós temos toda a preocupação do pessoal do Conselho Tutelar. A gente queria pedir, aproveitar esse espaço pra orientar e pedir a compreensão dos pais e responsáveis pra essa questão do menor, né? A gente sabe, então, antes de liberar seu filho pra um evento desse, venha, traga, acompanha seu filho, né? Instrua ele na questão de cuidados com bebidas, com drogas, aquilo tudo que a gente tá cansado de saber que são problemas que afetam hoje a nossa sociedade. Outro assunto discutido foi a situação do trânsito e da segurança nos principais pontos onde os suliões vão se reunir para curtir a festa. A guarda municipal, como em todos os anos, também vai auxiliar nos trabalhos. Como todos os anos já ocorreu, o novo prefeito Chico pediu pra que a gente trabalhasse o dobro do que trabalhou ano passado por conta até dos ocorridos que vêm acontecendo, aumentando a segurança e o empenho de todos pra que o carnaval seja um sucesso. Esse é o pedido. A segurança vai estar lá, como teve todos os anos, a polícia militar vai receber um reforço de Araraquara pra poder nos apoiar, as câmaras de monitoramento vão estar funcionando, vamos fazer tudo como fizemos os outros anos e melhorar um pouco mais. Falar com a doutora Maria Imaculada, da Polícia Civil, delegada, pra falar com a gente, doutora, o trabalho da Polícia Civil neste carnaval após essa reunião que vocês discutiram hoje, o trabalho da segurança. A reunião foi feita, né, pra gente dar um assessoramento, a Polícia Civil vai estar à disposição, vai estar com o plantão reforçado e vai estar orientando as ocorrências. Claro que é sempre importante, né, a discussão hoje aqui foi de menores, né? Sim, a preocupação maior no carnaval realmente é a proteção ao adolescente, às crianças, tanto é que a gente está orientando pra verificar a bebida, pedir pros pais, tá acompanhando esses adolescentes.